Pintou selo de Black Friday e pintou vídeo aqui no canal, pessoal, olha só que oportunidade, simplesmente a lavadora de alta pressão da Vonder, tá? O link tá aí na descrição, eu falei pressão, eu falei errado pressão, mas é lavadora, vocês entenderam, tá? Com selo de Black Friday, pessoal, de R$ 412,90 por R$ 296,01, isso dá 28% off, você pode comprar em até 12x de R$ 28,70, pessoal, 12x de R$ 28,70 é muito legal, se você trabalha com pintura, se você quer lavar a sua casa, se você quer tirar aquele limo da parede, sabe, aquele limo verde, cara, é sensacional usar máquina de pressão, fora pra lavar carro, é muito bom, só não pode lavar pet, viu, pessoal, tome cuidado, viu, tem pessoas que dá banho em cachorro com lavador de pressão, não existe isso, galera, lavador de pressão é pra você limpar coisas, tá, não ser vivo, né, então aproveita pra vocês poderem pegar, esse preço tá muito bom, galera, porque é um modelo de 1.300 libras, tá, é o modelo da Vonder, a Vonder é uma marca sensacional, não tem nem o que dizer, né, é uma das marcas mais famosas do Brasil e ela economiza muita água, viu, pessoal, isso é uma vantagem muito grande da lavadora de pressão, eu sou fanzaço, além de você lavar mais rápido, a economia de água que dá é gigante, porque você utiliza a pressão pra limpar e não o contato da água, né, certamente, ela já vem completa, ó, os acessórios que vem incluso, a pistola de gatilho, o lança com bico ajustável, acessório pra detergente, um conector de engate rápido, então é só você enfiar a mangueira de alta pressão de 3 metros, hein, tá com selo de Black Friday, pessoal, acessa o link na descrição e já garante, ela funciona tanto no 110 quanto no 220, então de qualquer lugar do Brasil que você seja e esteja vendo esse vídeo, acessa o link na descrição e compra, que ela vai funcionar na sua casa, vai funcionar no seu endereço tranquilamente, tá bom? Esse vídeo é rapidinho, só pra falar pra você, tá, cara, é a melhor oferta do Brasil já com selo de Black Friday, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, acessa o link na descrição e vê quanto ela tá custando no momento, mas ela saiu de 412 reais por 296 reais, galera, é muito barato, tá, pronta a entrega, só acessar o link na descrição e garantir a sua. Deixa aquele like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, muito obrigado e a gente se vê no próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau!